Mais Bendez é Carro Bendez e Carro Bendez definitivamente é aqui na loja do Gustavo, na Compre Auto Multimarcas, loja linda, maravilhosa, com pátio lotado, esquinas da Monsenhor Gersino, com aguaro já e ofertas incríveis. Bom dia Gustavo! Bom dia Fábio, preparamos bastante oferta esse domingo aí para fechar negócio mesmo, só mandar mensagem no nosso WhatsApp que vamos fazer a melhor oferta para você. Muito bem, olha só a primeira super oferta, aqui na Compre Auto Multimarcas tem esse Citroën Aircross, é um exclusivo, este com 4 pneus novos, está maravilhoso, é completasso, um veículo que a FIPE dele é R$ 37 mil, a promoção da loja aqui do Gustavo, hoje por R$ 31.800, apenas R$ 31.800, é um Citroën 2013, com preço abaixo da tabela FIPE, mais uma super oferta, Renault Sandero, este é completasso, motor 1.0, é um 2009, a tabela dele é R$ 18.900, aqui na loja do Gustavo, apenas R$ 15.800, eu disse, só R$ 15.800, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com o Gustavo e toda a equipe de vendas da Compre Auto Multimarcas, Multimarcas, mais uma super oferta, Citroën C3, este é um tendência, com teto panorâmico, rodas de liga leve, está maravilhoso, R$ 2014 é o ano, a FIPE é R$ 36 mil, aqui na loja do Gustavo, só R$ 27.800, apenas R$ 27.800, gostou? Aqui da parcelamento da entrada no cartão, quer fazer 100% financiado, com zero de entrada, então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, porque você vai conversar agora com o Gustavo e toda a equipe de vendas da Compre Auto Multimarcas, para fechar as ofertas, olha só o que nós preparamos para você, esta BMW X1 é uma X-Drive 2010, esta é com teto panorâmico, multimídia, maravilhosa, é uma super nave, a tabela dela é R$ 67.800, e aqui na Compre Auto Multimarcas, neste domingo, para você mandar mensagem agora para o WhatsApp, só R$ 59.900, e além destas ofertas, Gustavo, tem muito mais aqui no pátio da tua loja. Tem muito mais, temos um carro para todo gosto, todo tipo, todo bolso, Fábio, a gente tem mais de 30 ofertas aí no pátio, e quem quiser, se não, o carro que não está anunciado, pode mandar mensagem, a gente procura o carro para vocês, negócio dá. Muito bem, compre Auto Multimarcas, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você!